Bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade Em épocas de chuvas intensas, os casos de leptospirose aumentam em todo o estado A Secretaria de Saúde emitiu um boletim epidemiológico afirmando que até o dia 30 de julho, oito pessoas haviam morrido por causa da doença em Pernambuco O gerente de zoonoses, Francisco Duarte, detalha as causas da doença e explica como a população pode se prevenir da contaminação Nesse período de chuvas é muito importante a gente pensar na leptospirose Então a leptospirose é uma doença de grande importância nesse período e a gente tem que ficar atento aos sintomas Dor de cabeça forte, um estado gripal, muitas vezes dor nas pernas, dor na batata da perna que a gente chama panturrilha Com esses sintomas você pode estar com leptospirose Então você inicialmente deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para que o médico faça o exame e solicite um exame de sangue É através do exame de sangue que a gente vai saber se a pessoa está ou não com a leptospirose Nós ouvimos o gerente de zoonoses, Francisco Duarte, que trouxe informações sobre a leptospirose Ainda segundo a Secretaria de Saúde, as mortes aconteceram nas cidades de Recife, Olinda, Jabotão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Vitória de Santo Antão Foram 1.169 casos notificados da doença Sendo 231 confirmados, 239 descartados e 699 casos ainda estão em investigação Juliana Santos, Rádio Cidade, todo mundo ouve e todo mundo vê